Eu vou produzir, né? Vou ficar arrumado. Tudo certo aí? Tudo ótimo, é por aí? Tudo bem. Tayane, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, o mundo vive um momento muito complicado, né? Com o coronavírus. Como é que você tá vendo tudo isso, principalmente voltado pra nossa área, que é o jiu-jitsu? Bom, tá sendo bem... Eu acho que tá sendo bem difícil, né? Tipo, no geral, pra tudo, né? Eu acho que o mundo parou agora. Acho que a gente tem mesmo que agora ficar dentro de casa e fazer o que dá pra fazer, né? Tipo, ir em casa e tentar pensar mais sobre o que a gente quer, ser realmente aquilo que a gente tá fazendo, ser o que a gente quer mesmo. Porque, às vezes, a gente desvia um pouco do nosso caminho, né? E como é que você tem aproveitado esse tempo? Você falou que tá pensando, se é o que você quer, o que não quer. Bom, eu tenho... Às vezes eu escrevo, né? Não todo dia. Mas estou tentando mudar um pouco as áreas, né? Tipo, tentando aproveitar pra treinar um pouco o boxe e aprender um pouco essa área. Muitas coisas mudaram, né? Tipo, então, a gente está tentando evoluir como pessoa, eu acho. E assim, Taino, a gente tá até fazendo, produzindo aqui um conteúdo pra semana que vem aqui na Tatame sobre o brasileiro. Porque o brasileiro foi cancelado, assim como o Mundial, outros eventos de jiu-jitsu e outros esportes. Sim. E você, como você sempre cresceu aqui no Brasil, às vezes você não podia competir fora, você tinha que competir nos principais campeonatos aqui. Como é que você vê o impacto pra galera mais jovem em que não ter o brasileiro agora em abril, nesse começo de maio? Bom, eu... Assim, eu acho que se fosse eu indo lutar, eu iria pensar de uma forma que só estão adiando o meu sonho, né? Tipo, um sonho que é o que eu quero. Tipo, infelizmente não foi só o brasileiro que foi cancelado, também outras competições foram canceladas, né? O PAN, se eu não me engano, né? Aí teve o brasileiro. Então, eu acho que realmente o momento agora... Não tem muito o que falar sobre tudo isso que tá acontecendo, sabe? Tipo, sobre essa pandemia, sobre os cancelamentos. Eu acho que no momento foi a única coisa certa a se fazer, porque vai aumentar ainda mais o índice. Imagina, tipo, eu sei que tem muito atleta aqui. A maioria dos atletas, ela tem a imunidade muito alta, né? Tipo, não é tão baixa. Então, não corre tanto risco de pegar ou se pegar também, não ficar tão mal ou falecer, como vem muita gente falecendo. Mas eu acho que a melhor coisa que foi feita mesmo foi isso, né? Ser cancelado. Mas tá só adiando o sonho, né? Tipo, acho que quando a gente quer realmente alguma coisa, a gente espera por ela. E na hora que for do momento certo, Deus vai colocar no caminho de novo. Com certeza. E, Tayhane, você tá morando aí no Reino Unido, né? Na Inglaterra? Sim, por enquanto. Como é que foi esse processo de adaptação? Como é que tá a sua vida aí? Porque você acaba que não tá competindo muito, né? Você tá com a relação do dó, da suspensão. E como é que tá a sua vida aí? Dando aula, eu tenho visto o seu Instagram. Conta um pouquinho pra gente. Bom, ainda é bem difícil, né? Porque fez um ano agora que eu vim pra cá. Então, tipo, quando você abre mão de uma coisa... Tipo, por exemplo, eu abri mão de estar no Brasil, que eu já tinha uma vida mais estabilizada, pra vir pra cá. E eu vim pra cá e comecei do zero, né? Então, assim, é bem difícil, assim. Tipo, todo lugar que eu decidisse ir seria bem difícil. E foi, na real, também uma decisão muito difícil vir pra cá. Eu só vim pra cá pelo momento que eu tava passando, que era a depressão, o fato de estar sem competir. Várias coisas eu me afundei bastante, sabe? Tipo, o tempo que eu fiquei tentando resolver esse processo com a ousada. Foi um processo que eu me feri muito por dentro. E, tipo, a minha decisão de vir pra cá foi pra tentar, tipo, ser a atleta que eu era, né? Tipo, focar 100% nos meus objetivos. Porque eu sabia que, tipo, aí no Brasil eu não ia conseguir focar no que eu queria. Então, a minha decisão de vir pra cá foi por conhecer outras pessoas, até mesmo pra poder aprender o inglês, né? Que eu não falava nada quando eu cheguei aqui. Eu não sabia nem falar nem oi direito. E, então, assim, eu acho que foi... Tá sendo um processo de evolução pessoal pra mim, né? Tipo, como pessoa e como mulher. Eu acho que eu venho amadurecendo bastante. E a língua foi... Como é que foi ali os primeiros passos da língua? O penichado, o farmácio? Não, é só apontar, né? O supermercado aponta. Tipo, o que você quer quando você vai. Aí a pessoa pergunta pra você se você quer... Tipo, a pessoa pergunta se você quer mais alguma coisa. Você não sabe nem o que a pessoa está perguntando, mas você está respondendo não, né? Tipo, não. É sempre não. Porque se responder sim, está errado. Mas ainda é bem difícil, porque eu não falo fluente, né? Tipo, eu falo o necessário sem me virar. Mas eu tento. E sobre essa questão da usada, eu lembro que você, quando revelou, né? Que você tornou público, você disse que era muito caro os gastos pra recurso, que foi um processo muito longo, desgastante. Você tem alguma novidade? Ou o processo foi esse mesmo? Você sabe se vão conseguir reduzir sua pena? Bom, eu conversei com outros advogados que são especialistas no caso, né? Inclusive, são dos Estados Unidos. O que acontece, eu pagaria um valor muito alto, que chegaria a mais ou menos 20 mil dólares, pra poder tentar provar minha inocência. Que seriam os exames que eu teria que fazer. Enfim, eu não tinha esse dinheiro naquele momento. Poderia, tipo, tentar em outra ocasião, mas aí eu teria que reabrir o processo e eu teria que pagar tudo que fosse causado. Tipo, os advogados, juízes, tudo, eu teria que pagar do meu bolso. Então, sairia muito caro. Então, a partir do momento que eu assinei o documento, eu assinei ciente que eu não iria mais, tipo, correr atrás daquilo. Então, assim, eu vou esperar passar essa pena. Tipo, acredito que não era o que eu queria, né? Tipo, óbvio, ficar quatro anos afastada. Mas eu amadureci muito. Como eu falei pra você, tipo, na outra pergunta, de ter vindo pra cá, eu acho que eu tava muito acomodada no Brasil. Acomodada, tipo, das coisas que eu queria, sabe? Eu queria sair do Brasil, mas eu não tinha coragem. Então, a usada, tipo, depois que eu fui pegando o doping, me fez querer sair da minha acomodação, sabe? Então, assim, tá sendo um processo difícil, mas eu aceitei já, sabe? Então, assim, não vou correr mais atrás. Eu acho que foi um tempo que Deus me deu pra eu me conhecer, sabe? Tipo, pra eu passar por isso. Você achou a suspensão, foram quatro anos, não foi? Que a usada deu? Você achou muito rígida? Assim, foi muito rígida, porque pela substância que eu fui pega, meu corpo teria que ser bem diferente do que eu fui pega. Mas, assim, não vou entrar em aprofundar, tipo, isso, mas não vou dizer assim, ah, eu sou inocente, porque eu sei que tem muita gente que vai dizer assim, ah, ela tá mentindo. Mas quem convive comigo sabe da minha realidade, sabe da minha verdade. Mas eu acho que foi muito grande, eu fui pegar com uma substância muito alta. Então, eles foram de acordo com a quantidade de substância que foi pegando no meu exame. Então, assim, eles, bem ou mal, eles não foram injustos, né? Eles só seguiram as regras e a lei, né? Então, assim, não tem o que eu falar, não tem por que eu brigar. Claro que no início eu tentei brigar ao máximo, tipo, fui aquela criança rebelde, mas eu vou fazer o quê, né? Eu só tenho que agora assumir as consequências e seguir em frente, porque se eu ficar parada nisso, eu vou, tipo, me afundar e voltar tudo que eu não queria aqui passar de novo, sabe? Não quero passar de novo. É, e vai acabar perdendo a sua carreira, que é uma carreira tão bonita, né? E, sem dúvida, vai vir muita coisa boa pela frente. Sim, o que eu aprendi, assim, nesse período, é que a verdade nunca fica escondida. Então, eu posso daqui, eu posso morrer daqui a anos que as pessoas que ficaram, que forem nascendo da nova era, vai saber quem eu sou e o que eu fiz, sabe? Então, assim, eu sei da minha inocência, eu sei do meu coração. Então, eu sei que um dia a verdade vai aparecer. Com certeza. A gente já viu muitos casos de atletas, assim, né? Que acabam aceitando a suspensão por não ter como... Por não ter condições. É muito caro, é advogado que você paga. Tipo assim, lá nos Estados Unidos, o advogado que eu tinha visto foi o mesmo advogado do Tanquinho, que, inclusive, ele me ajudou muito. Tipo, foi uma das pessoas que teve bastante do meu lado, foi o Tanquinho. E foi uma das pessoas que falou, tá, eu acredito em você, eu acredito na sua inocência. Então, é por isso que eu tô te indicando meus advogados, porque eles são especialistas nesse caso. Só que, assim, até então, a primeira consulta que eu tive com eles, assim, eles me mandaram tudo no e-mail e eles falaram que... Tipo, seria muito caro pra eu tentar provar minha inocência, mas que se eu quisesse, eles iriam correr atrás. Só que mesmo que eu provasse minha inocência, eu não recuperaria o meu título. Eu só diminuiria a minha pena. Entendeu? Aí é uma coisa que não é muita vantagem. É uma situação que eu fiquei, tipo, é melhor ter paz ou ter razão? Então, tipo assim, nesse momento eu preferi ter paz. É, ainda mais que você acabou saindo do Brasil, você saiu do foco, né? Você... Sim. É, tanto que eu só postei, né? E assinei o documento depois que eu vim pra Londres. Aliás, é, pra Inglaterra. Tem uma pergunta aqui de uma seguidora nossa. A Sorayde. Ela perguntou o que você acha de graduação. Se deve ser com o tempo ou a evolução do atleta. Então, eu penso assim, né? Tipo, eu vejo muita gente que não merece faixa. Tipo assim, claro que eu não sou expert nisso, sabe? Tipo, não é porque eu sou faixa preta que eu entendo. Mas eu vejo que muita gente que tem graduação assim, ela não tem, às vezes porque ela merece realmente, sabe? Tem por causa do tempo e tal. Mas assim, eu acho que a graduação pra mim significou muito porque eu fui pegando conforme eu fui evoluindo e eu fui competindo e ganhando os campeonatos. Mas a gente sabe que existe dois tipos de atleta, dois tipos de pessoas que treinam, né? Tem o competidor e tem o que nasce pra ser professor. Então assim, tem muita gente que tipo, tá treinando merece a faixa por ser técnico mas não é tão bom o competidor. Então assim, eu acho que pra você merecer a faixa você tem que saber eu vou dizer por aqui, né? Tipo, eu cheguei aqui comecei a dar aula tipo, gente, tinha faixa roxa, faixa azul que não sabia dar um armlock que não sabia dar um triângulo. E eu ficava, cara, tipo assim, é vergonhoso porque você fala assim, faz um armlock a pessoa não sabe fazer. Tipo, faz um triângulo e não sabe fazer. E você fica, mano, como que essa pessoa foi graduada, sabe? Eu não sei todas as posições do Jiu-Jitsu e nunca vou saber, né? Mas tipo, pelo menos o básico eu aprendi, eu acho, né? Não sei também. Não sei se as pessoas de fora vão ver também se eu aprendi realmente, né? Mas eu acho que as pessoas, elas têm que, tipo, os professores, né? Hoje em dia, eles têm que ver realmente se a pessoa quer aquilo, sabe? porque às vezes a pessoa só tá ali mesmo pra dizer que treina ou algo do tipo, mas eu acho que ela tem que merecer, assim, ser técnica realmente e saber o que tá fazendo. E tem aquele pessoal que só aparece perto de graduação, né? Fica um ano todo. Não, é, fica um ano todo afastado, tipo, é o famoso atleta do YouTube. E assim, Taiane, você aí falou que tem dado aula, como tem sido esse lado seu mais professora do que atleta? Cara, eu sou uma professora bem chata, eu sou insuportável. Tipo, todo mundo fala assim, a Taiane dentro do tatame é outra pessoa, realmente, dentro do tatame eu sou muito chata, então assim, eu me cobro porque assim, eu fico pensando assim, cara, as pessoas vão falar, porra, eu treino com a Taiane, então tipo assim, eu tenho que tentar passar pra pessoa pelo menos o que eu aprendi, sabe? Então assim, eu tento ensinar o máximo pras pessoas e eu tô sempre ensinando dentro das regras, sabe? Eu tento fazer o máximo pra ensinar dentro das regras e despertou um lado assim, em mim assim, que eu nem imaginava que eu tinha porque eu achava que eu não levava jeito pra dar aula e eu tô me descobrindo na real. É uma coisa que hoje em dia eu realmente amo, sabe? Dar aula, competir, quero muito voltar a competir quando voltar, acabar essa punição, mas quero continuar dando aula assim, com certeza, tipo, acho que o contato que a gente tem com o aluno, a gente aprende muito mais, assim, a gente aprende de várias formas, sabe? a gente começa a entender nosso professor, hoje em dia eu super entendo o Gigi, a falta de paciência que ele tinha comigo, né? Tipo, Tane, dá uma homoplata direito e tá lá eu, que nem uma locomotiva ambulante como ele me chamava, mas a gente vai, ele sempre me chamou de locomotiva ambulante, mas eu acredito que eu melhorei um pouco. É, e eu vejo, eu converso muito assim com os professores, atleta, aí eles falam que quando você dá aula, você começa até a aprender muito ali a posição, porque você tem que ensinar. Sim, aprende, é, aprende muito, tipo o armlock, sempre fui péssima em armlock da guarda, sempre. Hoje em dia um dos armlockes que eu mais pego é armlock da guarda, por quê? Comecei a dar aula aqui em Londres, cheguei, primeira coisa que eu mandava eles fazerem, 10 armlockes pra cada lado, 10 triângulos pra cada lado, hoje em dia eu tive que fazer com eles, ou seja, quando não tinha pau eu fazia com eles, ou seja, eu tive que aprender armlock, hoje em dia meu armlock tá bem melhor do que qualquer outra posição É muito legal isso. Não, mas... Teve um seguidor nosso que ele perguntou o Leandro, aqui em cima, ele perguntou se você pensa em abrir sua academia, ter a sua própria própria equipe ou uma filial da Grace Barra. Assim, é até um assunto, eu não tô mais na Grace Barra, mas... Não, tá não? Não, eu penso sim em abrir minha própria academia futuramente, na real eu quero muito abrir algo com o Gigi, sabe? Com o meu professor que seja filial dele, mas assim, futuramente, nada agora, tipo, acredito que antes dos 40 eu ainda vou estar inteira, então até lá eu tenho coisas pra pensar, mas vou colocar como meta antes dos 40. E essa novidade aí que você não tá na Grace Barra? Bom, eu não tô na Grace Barra desde o ADCC, antes do ADCC, eu já não lutei o ADCC de Grace Barra, eu lutei de Roger Grace, assim, assim, eu não vou falar mal, assim, mas, tipo, acredito que eu senti muita falta do que o Gigi é pra mim, sabe? Então, assim, eu senti aquela falta de professor, eu senti aquela falta das pessoas se preocuparem comigo, que, no caso, o Gigi, ele era como um pai, é ainda, então, assim, eu senti aquela falta de cobrança, e ainda mais que foi quando eu recebi o convite pro ADCC, eu tava numa fase que eu tava voltando da depressão, então, eu precisava de um incentivo maior, sabe? E eu fiz muitas coisas no impulso, sem maturidade, agir de momento de cabeça quente, então, acredito que, tipo, muito disso interferiu da minha luta no ADCC, mas a culpa não é só isso, a culpa é minha, que eu não me dediquei 100%, mas acredito que não tinha ninguém pra estar comigo ali, sabe? Então, eu me senti sozinha dentro da equipe. E o Gigi, ele é um paizão, né? Você teve tanto tempo aí com ele, você pode falar mais do que ninguém. Não, o Gigi, eu não tenho nem, eu acho que eu não tenho nem palavras pra falar sobre ele, sabe? Acredito que, ele é uma das pessoas de mais, com coração melhor, assim, que eu já conheci, uma pessoa que tem completamente boas intenções e que não se aproxima de você pelo que você tem ou deixa de ter. Nesse período que eu venho vivendo hoje em dia, eu tenho conhecido muita gente e as pessoas, elas só se aproveitam de você, elas só querem, tipo assim, se aproximar de você. Ah, vamos se aproximar de fulano porque fulano é campeão mundial, vamos se fazer... E o Gigi, quando eu comecei a treinar com ele, ele viu em mim não só que eu poderia me tornar campeão mundial, mas ele viu em mim a pessoa que eu era, sabe? Tipo, esforçada, a pessoa que corria atrás. Então, assim, por trás das câmeras, ninguém nunca sabe, né? Tipo, o que que a gente passa ou deixa de passar. Mas, eu não tenho, tipo, explicações. Eu acho que o Gigi, pra mim, é como se fosse meu pai e vai ser sempre, independente se eu estiver com ele, se eu não estiver. Tipo, o Gigi vai estar sempre na minha caminhada como grande professor, que só quero ser graduada por ele, óbvio. Tipo, eu tô aqui sem receber o meu grau até hoje. Daqui a pouco eu pulo pro segundo grau e o Gigi ainda não me deu meu primeiro grau, mas eu tô esperando. É muito legal essa relação de vocês, é de pai e filha, né? De treinador e atleta. Não, a gente, eu criei um vínculo com ele muito grande, assim, pelas viagens que a gente fez todo mundo junto, acabou que ele se tornou, tipo, o meio da galera, sabe? Tipo, ele era o único, o master, mas a gente ali de adulto só fazendo palhaçada, dançando, zoando, botando funk no carro que ele odiava, mas ele tava sempre ali apoiando a gente. E em relação à sua depressão, tem muitas pessoas, muitos atletas que eles não ligam pra esse lado emocional e muitos atletas sofrem disso. A gente vê tanto no jiu-jitsu quanto no MMA, a Rosi Namayunas, recentemente, ela ficou um tempo a lupadora da UFC, atletas de basquete da NBA. como é que você passou por esse momento, você superou e que dica você dá pras pessoas que são atletas, mas às vezes têm medo de se abrir e ficam com aquilo ali dentro? Bom, assim, hoje em dia eu entendo muito por eu ter passado e, assim, a depressão não é algo que, tipo, ah, eu nunca mais vou ter, sabe? Não é como uma doença que você curou. mas, assim, quando eu comecei a sentir os sintomas, na real, eu não sabia que eram os sintomas. Começou quando eu recebi o meu diagnóstico da minha lesão e eu recebi o pedido de cirurgia, né? Tipo, eu tinha um pedido de cirurgia com urgência pra fazer a retirada, pra fazer a cirurgia entre a hérnia que eu tenho, né? Porque eu não fiz a cirurgia. Então, aquilo ali começou a me frustrar porque eu sempre fui um tipo de pessoa que eu nunca tive lesões sabe? Desde que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu não tive lesão no joelho, não tive lesão no ombro. Eu sempre fui um tipo de pessoa que eu me cuidei muito em relação a isso. E quando eu descobri que eu tava com hérnia, aquilo ali, tipo, me deixou mal. Mas eu continuei treinando, continuei tentando me esforçar, tipo, pra parar aquela dor. Só que chegou um momento que eu não conseguia andar mais. Eu fiquei, tipo, um mês e meio de cama sem conseguir levantar e quando eu levantava era com a ajuda de alguém. Pra tomar banho eu precisava de ajuda, tipo, e aquilo ali foi me frustrando de uma forma que eu comecei a ver as pessoas que estavam do meu lado, mas eu não queria me abrir com elas. Porque, na real, você acha que o seu lado obscuro, que é o que você tá sentindo, vai passar pra outra pessoa também. Porque as pessoas, elas sentem energia. E assim, eu sou muito ligada e sem energia. Então, eu achava que eu ia estar falando pros meus amigos, tipo, ah, eu tô me sentindo assim. Eu achava que meus amigos iam se fechar comigo, sabe? Que iam se afastar por eu estar naquele momento. Só que, quem é seu amigo de verdade, ele vai estar do seu lado independente de qualquer coisa. E foi onde eu descobri que eu tinha amigos de verdade, sabe? Foi onde eu vi que pessoas se preocupavam comigo e eu comecei a me fechar porque eu não queria passar isso pras pessoas. Então, eu comecei a me isolar. Eu fiquei cerca de, acho que mais ou menos uns três meses isolada, sem ter contato com ninguém, sem mandar mensagem pra ninguém. Eu quase não falava com a minha mãe, com o meu pai. Porque é um sentimento que você sente assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? E, tipo assim, eu vim aqui só pra poder, tipo, nascer, sobreviver e morrer, sabe? E você começa a passar várias coisas na sua cabeça, começa a passar filme de todas as dificuldades que a gente tem. Então, assim, o que eu tenho pra falar pras pessoas é que, tipo assim, a gente tem que buscar melhora dentro da gente, se apegar muito a Deus, porque eu fui um tipo de pessoa que, quando eu tava ganhando todos os tipos de campeonato, quando eu tava, tipo, no auge, eu me afastei muito de Deus, sabe? Eu achava que eu não tinha necessidade daquilo, mas, quando eu me vi sozinha, tipo, dentro de, e deitada numa cama, tipo, sem conseguir levantar, tipo, minha perna, sabe? Eu não conseguia fazer nenhum movimento com a minha perna, meu lado esquerdo tava praticamente quase todo paralisado, então, assim, eu comecei a perguntar pra Deus, assim, poxa Deus, qual o meu propósito, sabe? E quando eu vi que realmente, tipo, eu precisava sair daquela cama, foi quando eu decidi ir na igreja, então, tipo assim, eu fui na igreja, eu senti que eu precisava, sabe? Não tô dizendo que as pessoas, cada um tem sua religião, sabe? Eu não sou contra nenhuma religião, mas, é se apegar naquilo que você acredita, então, assim, eu acreditei muito em Deus, e foi onde eu comecei a querer sair daquilo ali, sabe? Eu falei, cara, se eu me matar, eu vou estar decepcionando minha mãe, eu vou estar decepcionando meu pai, e assim, eu sou a base da minha família, sabe? Então, assim, eu falei, cara, e se eu me matar, tipo, o que vai ser da minha família? E eu não sei o que vai acontecer depois que eu morrer, eu ficava pensando nessas coisas, sabe? Eu até escrevi muito sobre isso, eu cheguei até a postar, tipo, eu fiz uma postagem, uma época, sobre o que eu tinha escrito naquele momento que eu tava, sabe? É como se você, eu até escrevi isso, é como se você estivesse num mar escuro, e que toda aquela água fosse só lágrimas, e que você quisesse se afogar, sabe? Então, assim, é um, você precisa acreditar, tipo, que você pode sair disso, sabe? E é bem difícil a gente acreditar, porque a gente já se vê, tipo, sendo sugado por uma areia movediça, tipo, numa depressão profunda, mas acredito que quando a gente tem Deus, amigos, pai e mãe, que estão dispostos a estar com a gente, é bem importante. E o jiu-jitsu, né, tipo, me ajudou bastante, porque eu queria muito voltar, e eu acredito que eu vou voltar, tipo, 100% de novo. Vai sim, tenho certeza disso. E tem, tem muita gente aqui também, mandando mensagem, falando que... eu estou vendo aqui. E você vai voltar, vai ser campeã, para a gente ir a preparar a matéria. Teve, teve uma pergunta aqui, que, da Jamile, ela perguntou qual foi a sua melhor competição, que você acha que você performou melhor, assim, na sua carreira. eu não tenho como performance essa competição, eu acho que eu lutei mal pra caramba, mas, pra mim, a melhor competição que significa muito, pra mim, é o Mundial de 2016, que eu estava de faixa marrom. Esse é um dos mundiais mais importantes pra mim, e eu vou falar o porquê. Tipo, quase ninguém sabe, mas em 2016, minha irmã, ela desapareceu, duas semanas antes de eu viajar pro Mundial, e foi um momento muito difícil pra minha família, um momento muito difícil pra mim, porque, a gente teve que, tipo, fazer de tudo pra tentar encontrar ela, foi em polícia, muitas coisas, e, assim, eu me frustrei muito, e, eu fiquei sem treinar, porque eu fiquei, acompanhando ela em hospital, e, quando eu fui pro Mundial, quando eu cheguei no Mundial, eu tive a notícia que ela tinha tentado se matar, sabe, a gente encontrou ela, e um dia antes do Mundial, tipo, minha mãe me ligou e falou, ah, a Vitória tentou se matar, e tal, e tal, então, assim, pra mim, aquele Mundial significa muito, eu perdi o absoluto, na decisão dos mais, tipo, eu não coloco a culpa nisso, eu coloco, tipo, assim, que foi um obstáculo pra mim, sabe, foi onde eu peguei a preta, então, pra mim, foi muito importante aquele momento. É, ali, a medalha era o que menos importava, né, era, foi um momento, é, tipo, eu ganhei a categoria, eu ganhei a categoria, tudo mais, tudo mais, deve ter sido um grande momento. É, e eu fiquei, assim, me perguntando, tipo, assim, por que que eu viajei, por que que eu tava lá, eu me senti um pouco egoísta, sabe, mas depois eu entendi que, eu não fui egoísta, porque eu esperei ela reaparecer, só que depois ela tentou, é, o suicídio, né, mas, graças a Deus, hoje ela tá ótima, tá bem, tá com um filho, então, assim, graças a Deus tá tudo certo. Vai vir um futuro jiu-jiteiro aí, será? Bom, eu não sei, né, porque ele ama uma bola, então, não sei, vamos esperar, vamos aguardar. E, Tayhane, como é que você tem visto o nível das meninas, aí na Europa? Porque o jiu-jitsu tem crescido muito pelo mundo todo, e a gente vê algumas lutadoras, a Mau, saindo da Bélgica, né, tem outras atletas também, saindo de vários países, como é que você tem visto o nível no entorno? Bom, eu acredito que tá crescendo muito, né, tipo, o jiu-jitsu tem muito brasileiro espalhado por todo mundo, mas, assim, também tem muito gringo que tá crescendo muito, porque, assim, meu ponto de vista, assim, depois que eu tô morando fora, aqui a gente tem uma qualidade de vida muito melhor pra gente ser atleta, sabe, é alimentação, é suplementação, é qualidade de vida, então, assim, as pessoas aqui, elas são, elas correm muito atrás do que elas querem, elas são muito objetivas, sabe, assim, tipo, ah, eu quero, eu quero me tornar uma guardeira boa, tipo assim, dando um exemplo, tipo, ela vai treinar aquilo ali, até ela sentir que ela tá bem, e, e, assim, pelas pessoas aqui, assim, é claro que eu fui em muitas academias aqui que as pessoas só atendam pelo dinheiro, mas tem muita gente que faz pelo amor mesmo, sabe, o amor de ensinar, então, assim, quando você tem um professor que tá ali com você, tipo, assim, acredita que você pode ser, tipo assim, uma campeã mundial, acredita que você pode ser uma campeã brasileira, então, a sua força de vontade, ela triplica, porque já, aí já não é mais só a sua vontade, ela se junta com a vontade do seu professor, e eu acho que aqui tem muito isso, assim, tem muitas pessoas, assim, eu conheci aqui, muitas pessoas que elas se doam muito, como professores, assim, claro que não é todo mundo que tem vontade de aprender, mesmo, 100%, e nem é todo mundo que tem vontade de ensinar, mas eu acredito que essas meninas que estão se destacando, elas encontraram as pessoas certas pra lapidar, sabe, como o Gigi me falava, assim, você é um diamante, mas você é um diamante que precisa ser lapidado, ou seja, então, assim, é o que acontece, quando você encontra uma pessoa que tá disposta a te lapidar, você tem grandes chances de crescer, então, eu acho que muita gente, tipo, cresceu por conta disso. E, em relação ao jiu-jitsu profissional, você tá fora hoje do Brasil, você já tá um ano aí na Europa, você já tem uma outra visão, até como você falou, das meninas, você acha que o jiu-jitsu é profissional, tá no caminho, falta muita coisa ainda? Eu acho que falta muita coisa, mas não, eu acho que falta em si por conta das federações, sabe, eu acho que as federações, elas querem cobrar algo, que, tipo, ainda não pode ser cobrado, eu tiro, eu tiro pela ousada da IBJJF, que, tipo assim, é inadmissível, apenas algumas pessoas fazerem o doping, entendeu? Se vale pra um, ou pra seis, que é o que eles selecionam, tem que valer pra todo mundo, se não tem dinheiro pra investir nisso, não faz. Tipo, vê o UFC, dá um exemplo, o UFC faz em todos os atletas que são contratados por ele, então, isso, e não deveria ser no dia do evento, deveria eu estar aqui na minha casa deitada, a ousada bater na minha casa, entendeu? Então, assim, o jiu-jitsu, ele tá muito longe de ser profissional, até por conta das pessoas que, tipo assim, são uma mais ambiciosa do que a outra, é um querendo passar por cima do outro, um querendo ser melhor do que o outro. Então, assim, a gente só vai ser profissional quando as federações se juntarem realmente por um objetivo, sabe? Não é uma federação fazer isso, ou outra federação fazer aquilo, tá muito amador ainda isso, não é porque já estão pagando, algumas competições estão pagando, não são todas, eu falo que o jiu-jitsu é um esporte de rico, né? Então, tipo assim, você vai pra um campeonato, você paga 300 quinhentos reais numa inscrição, pra ir ao mundial, você tem que desbolsar aí no mínimo, no mínimo uns 12 mil reais, pra poder ir pro mundial. Então, assim, tá muito amador ainda, sabe? Dava pra melhorar muita coisa, porque eu acho que tem muito trabalho dentro das federações, e poderia ser achado, eu acho que as federações poderiam começar a pagar os atletas que se destacam, não só na faixa preta, as que se destacam na faixa colorida, porque você começa dali, e o que dá dinheiro pro evento, é faixa colorida. São muitos, né? Muitos, principalmente azul e roxa. E azul e roxa, tipo, são os faminhos de campeonato, querem lutar todos os campeonatos. Então, assim, tá muito amador ainda, acho que tem muita coisa pra melhorar, mas eu acho que daqui uns 10 anos pode ser que tenha melhorado, eu acho. Você acha que o mundial poderia ser aqui no Brasil, ter um revezamento, um ano nos Estados Unidos, um ano no Brasil? Eu acho que poderia ser, em cada ano, em um país diferente, sabe? Tipo, nos Estados Unidos, porque tem muita gente que não pode ir pros Estados Unidos. Ah, no Brasil, mas tem muita gente também que não pode viajar pro Brasil. Ah, vamos pra, tipo, Itália, vamos rodar o mundo, sabe? Porque tem gente de todos os lugares. Por exemplo, o europeu. O europeu lota de gente, mas por que que lota? Porque tem muita gente da Rússia, muita gente desses países que, desses lugares que não podem aprovar o visto, talvez pros Estados Unidos, porque é um país que tem muita guerra e não sei o que, as pessoas vão pro europeu porque não tem a necessidade de ter um visto, sabe? Então, assim, é um dos campeonatos mais fáceis e mais acessíveis de ir, só que também é um dos mais caros, porque o euro é seis contas, sete contas vezes, né? Então, assim, é um dos campeonatos mais caros. Eu acho que deveriam fazer em vários países, países. É legal, porque tem muita gente aqui que acaba não tendo, né, condições de ir. Como você falou, o visto, até a sábata, Laísa, no passado, passou perrengue com a imigração aos Estados Unidos, acabou não competindo. Taiane, pra gente poder fechar aqui nosso bate-papo, você pensa em fazer, após essa pandemia, você tem alguma proposta de superluta, algum evento, assim, que você vá lutar? Como é que tá aí a sua agenda? Bom, eu estou esperando ainda a minha luta, né, que me ofereceram já há um tempo atrás, que eu não vou citar nomes, porque eu não gosto de causar, mas até agora nada. E assim, bom, o meu foco mesmo é, no momento, agora, tá sendo o MMA, né? Tipo, eu quero muito aprender, eu quero muito evoluir, não pra mostrar pros outros que eu posso fazer aquilo, não, por mim, é uma coisa pessoal, mas eu tava, eu tava abaixando o peso pro Abu Dhabi, né, agora, só que aí foi cancelado, nossa, que legal, o ano que ela vai voltar, eles cancelam, mas tudo bem. parece que vai pra novembro, né? Que eles estão querendo jogar pro fim do ano. É, eles estão querendo jogar acho que pra novembro, se eu não me engano. Mas então, tipo, se voltar até, mais ou menos, ao Grande Lã do Rio, eu acho que eu devo lutar ao Grande Lã do Rio, se eu conseguir baixar o peso, né? A gente tá aí nessa briga, mas eu já perdi bastante peso, eu acho que, acredito que vai dar pra eu bater, não 100% saudável, mas vai dar pra eu bater. Ah, legal. É, e é isso, eu vou focar agora, tipo, queria muito fazer minha luta casada, mas não tem como agora, tenho que esperar. Então, vamos ver o que, as cenas do próximo capítulo, não tem como eu falar assim, ah, eu vou fazer isso e chegar a não fazer, sabe? É que nem lutar MMA, eu não sei se eu vou lutar, eu só vou lutar se eu 100% dissessem pra mim, Tayane, eu sei que você pode, então você vai. Então, não tem como eu fazer por impulso dos outros, eu faço aquilo que tá no meu alcance. Então, quem sabe? Eu vi, além do box, você tá treinando outra coisa pro MMA, você tem uma data, mais ou menos, como você pensa, em 2021? Se não tivesse acontecido esse negócio da pandemia, né? Seria agora em agosto. Eu já tava vendo uma luta mais ou menos pra agosto, mas como aconteceu esse negócio da pandemia, não vou poder lutar em agosto. Então, eu vou dizer que eu vou adiar pra 2021. Então, assim, tá se adiando, daqui a pouco eu volto a competir, e se eu for MMA, eu acho que eu nem volto a competir o Jiu-Jitsu, mas eu acho que se eu me der certo na MMA, então eu acho que eu não volto a competir, tipo, 100% em Jiu-Jitsu. Acho que só luta casada mesmo. Tem um monte de gente aqui falando pra subir a hashtag Tayane no BJJ Stars. E ia acontecer em abril, só que fui adiado. Bom, o Fepa, ele me mandou o convite também, que inclusive é a única luta que o povo acha que eu tenho que fazer, né? Na vida. Todo mundo só acha que eu devo lutar com uma pessoa. Enfim, não sei como que vai ser, mas eu acho que tem outras meninas que podem me desafiar também. Tipo, eu não preciso desafiar ninguém, porque as pessoas me mandam mensagem e falam assim, Tayane, por que você não desafia fulano? Você é muito quietinha, não sei o quê. Mas é o meu jeito, sabe? Eu sou, tipo assim, eu não gosto de causar na internet, e eu não gosto de ficar falando aquilo que eu não sei se eu vou conseguir fazer, sabe? Então, assim, eu sou muito na minha, eu acho que quem muito fala nada faz. Eu prefiro chegar lá e lutar, e se for, se eu ganhar, ganhei, se não ganhar, não ganhei. Não vou ficar desafiando ninguém, sabe? Eu acho a coisa mais ridícula domingo, é uma pessoa que entra, tipo, no Facebook, no Instagram, e fica falando que fulano é isso, que fulano é aquilo, ciclano, eu sou melhor do que isso. Não, não tem nenhum atleta melhor do que ninguém aqui. Então, assim, eu vou esperar, vamos ver se o Fepa me chama para lutar o próximo que tiver. Vou esperar, né? Não sei se aparecer alguma menina que falasse, ah, não, eu quero lutar com a Tayane. Ah, eu vou, né? Mas, fazer o quê? Tem que esperar. A proposta, a proposta da luta era com a Gabi? Era. Era? Era. Todas as propostas que eu recebi, todas as propostas que eu recebi eram contra a Gabi, né? Tipo, acho que 90% das propostas, nunca teve ninguém que chegou para mim e falou assim, Tayane, vamos lutar com fulano. Tipo, não, mas sempre todo mundo fala, ah, Gabi. Então, assim, eu tenho que esperar, não é uma decisão só minha, entendeu? É, mas, o jeito é esperar, eu aceito lutar com qualquer pessoa que quiser lutar comigo, até porque, né, pagando bem que mal tem. Chega lá, o não a gente já tem, a derrota a gente já tem, a única coisa que a gente tem que ir lá buscar agora, meu filho, é sair na porrada e você vai ganhar. E se não ganhar, não ganhou, a experiência é para a próxima. Olha, eu acho que, assim, da minha visão como jornalista e fã de jiu-jitsu, eu acho que a hora que acontecer essa luta, se ela acontecer, eu acho que pode pegar qualquer card, assim, de luta masculina, botar... No evento. Os principais caras ali lutando, que essa luta vai ser o man event. Fácil, fácil. Eu acho que as pessoas querem ver isso, assim, por eu ser grande, né, igual a ela, e por eu ter um jogo de guarda, né, e eu gostar de fazer guarda, porque eu prefiro mil vezes fazer guarda do que passar. Então, amo passar também, óbvio, né, quem já lutou comigo sabe que eu amo passar, mas gosto também de fazer guarda. Vamos esperar aí. Vamos ver, né, quem sabe um dia acontece, mas não vou ficar falando aqui, né, tipo, como os outros falam, ah, não vou fazer isso, não. chegar no dia e na hora certa que for pra ser, vai ser. Com certeza. Tayane, foi um prazer enorme conversar com você aqui, muito obrigado pelo seu tempo, disponibilidade, tá bom? Claro. Beijos, e se prepara aí pras matérias que você vai ter que fazer minha, porque eu ainda vou ser várias capas aí, revista aí. Com certeza. Boa sorte no MMA, no Jiu-Jitsu, se Deus quiser, se eu for, né, não vou. Tá bom, beijão, fica com Deus. Tchau, gente, beijo, beijo, que tiverem assistido a live. Obrigado a todos que assistiram a live, pessoal, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.